Alô, alô! Agora eu quero conversar com a Sagitariana Heloísa. Heloísa, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. A Heloísa diz no seu e-mail, né? Estou separada há dois meses de um relacionamento que durou um ano e meio e não consigo esquecê-lo, João. Já tentei voltar, mas ele não melhora e eu nem sei se ele gosta de mim. O que eu faço para parar de sofrer? Olha, minha querida, desse jeito aí você vai ter que colocar na sua cabeça que realmente não dá, porque o cara não tá aí, né? Você vai continuar sofrendo, sofrendo, sofrendo. Claro que não é do dia pra noite que acontece esse esquecimento, né? Mas de qualquer maneira você tem que se livrar desse verdadeiro fantasma na sua vida. Sair um pouco mais, se abrir, pensar, né? O poder da mente é muito poderoso, né? Começar a pensar num novo relacionamento, de como você poderia ser feliz com uma outra pessoa, valeu? Um beijo, boa sorte pra você! E olha aí, confira o seu horóscopo no nosso joambidu.com.br E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!